Ok, então, bem-vindos todos à última formação deste bloco de formações que nós vamos introduzir agora, é vocês. E, portanto, neste momento, hoje vamos falar sobre o Apresentation Layer. Basicamente, só para recapitular, o que é que já falámos? Falámos do Domain Model, o Artur ontem falou sobre isso, da Phoenix Framework e de ligação ao MySQL. Hoje vamos falar de uma outra parte que é, digamos, que é uma parte bastante importante que vocês vão ter que lidar, que é o Struts, os JCPs, os Renderers e o Faces, ok? Vai ser um pouco longo esta apresentação, vocês vão se introduzir com novos conceitos que ainda não conhecem e, portanto, estes slides também servem para vocês terem uma referência e poderem consultar quando quiserem. Portanto, o que é que é o Struts? O Struts é um framework do Web Applications, ok? Em Java. Usa a Java Servlet API, que é um standard que os Application Containers, como o Tomcat e o Jetty, usam para as aplicações que correm nesses containers. E o que acontece na prática é que o Struts define um servlet, que é o Controller Servlet, que nós vamos agora ver em detalhe mais à frente. Portanto, esta framework implementa o padrão Model View Controller e o Struts é responsável pelo Controller, ou seja, controla todos os pedidos que são feitos à aplicação e faz apoio também com as Views, ok? E, portanto, a versão, neste momento estamos à versão 1.2.7, já está um pouco desatualizada, podem consultar a documentação naquele URL, mas em princípio não vão ter que consultar, porque esperemos nós que esta formação sirva para que vocês não tenham que ler a documentação. Mas, pronto, é sempre uma boa referência. Então, vamos ver, de facto, o que é que é o Struts. Pronto, basicamente o que acontece é que quando vocês fazem um pedido, neste caso ao Fenix, não é? Ao Fenix, estamos aqui a falar. O que acontece é que vocês têm um browser, o browser faz, portanto, deixe-me só ver se aqui é possível fazer isso. Portanto, vocês têm aqui o browser, o browser faz um pedido de HTTP, portanto, quando vocês carregam um link que vai para o providente do Fenix ou outra coisa, ou fazem mesmo o pedido no URL e esse pedido é interceptado pelo Controller Servlet do Struts, ok? Portanto, o Struts é que sabe para onde é que vai dentro do código, dentro do Duplication Container, para que, neste caso, para que action é que vai, ok? Pronto, esta action o que é que faz? A action, basicamente, interpreta aquele request, o HTTP request, e vai consultar o modelo de menu para fazer qualquer coisa. Se vocês tiverem a mostrar uma lista de disciplinas, ele vai ter que entrar sobre estas disciplinas, vai ter que as meter de alguma forma no request e, possivelmente, portanto, aqui entra o pedido de HTTP request, aqui há um dispatch para uma action, ou seja, ele, através deste pedido, vai saber qual é que a action tem que invocar, depois a action vai ler, criar ou fazer updates ao Domain Model, e depois vai retornar um conceito chamado Forward, ok? E este Forward, assim é que sabe qual é que é, de facto, a interface a renderizar, que é este passo aqui. Portanto, o Struts agora vai falar, vai invocar um JSP para o JSP renderizar, o JSP renderizar, é devolvido ao Struts e depois é devolvido a Responsible Browser. Portanto, em todos os links que vocês carregam, no Fenix, este é o fluxo que executa, ok? Pronto, agora o que é que vamos ver no passo seguinte? Vamos ver isto aqui em detalhe. E agora vou-vos dar um exemplo de um caso prático, para vocês terem uma ideia de como é que o mapeamento é efetivamente feito. Portanto, neste momento, não nos vamos preocupar com o JSP, vamos só controlar aqui aquela parte das actions e o acesso ao domínio. Pronto, isto é um exemplo, ok? Se vocês acederem a este URL, há aqui um conjunto de mais parâmetros, mas neste momento não são relevantes. O que acontece é que vocês veem esta página, ok? Neste caso é a pauta ou avaliação de uma determinada cadeira, certo? Então agora vamos decompor este URL em partes. Portanto, o que acontece é que no código existe um fecheiro, que é a configuração do struts, chamado struts público, ok? E o público está a mapear, aquele público ali mapeia para um fecheiro deste género, e é sempre assim, ok? Portanto, cada vez naquela parte inicial do URL, vai ser mapeado para um fecheiro struts público, ok? Neste fecheiro, existe uma definição, nós vamos ver mais para a frente, mas existe um conjunto de definição das actions. Pronto. Depois, aquele ponto do, vocês veem ali, é o tal mapeamento que eu estava a falar do javaservlet, ok? Portanto, basicamente, quando vocês estão a correr no tomcat, o tomcat sabe interpretar, ou nós dizemos ao tomcat para interpretar aquele ponto do, e dizer, olha, o struts é que controla tudo o que acaba em ponto do, ok? E isso é feito aonde? É feito neste fecheiro, o web.xml. Portanto, os application containers vão ler este web.xml, vão interpretá-lo, vão interpretar as suas definições, e basicamente vão dizer, olha, quando eu receber um request que acaba em ponto do, vais mandar para o struts, e o struts trata dele, ok? Eu, se calhar, agora, vamos mostrar-vos o web.xml, ok? Se eu procurar aqui a struts.do, não é este, é este. Portanto, basicamente, há aqui um mapeamento deste nome action para a struts.do, ok? Se eu procurar action, vocês vão ver aqui uma coisa um bocado esquisita, não é este, é este. Ok? Aqui está a definição da servlet. Portanto, ele está a definir a servlet. A servlet é esta coisa estranha. Não é muito relevante agora, mas é basicamente para vocês só perceberem como é que ele está a mapear o struts.do no struts.do. É aqui. Portanto, neste momento já vimos o que é aquele público, e, portanto, aquele público é mapeado em que o fecheiro. Passo seguinte. Identificar o mapeamento entre, portanto, neste caso é o path, que é este elemento que está aqui, no URL, e a action em si. Pronto. Agora aqui é que há duas vertentes. Onde é que está o mapeamento entre o path e a action? Ok? O mapeamento entre o path e a action pode acontecer de duas formas. Primeiro, a action pode estar anotada com esta anotação mapping, ok? Com o módulo público e com o path execution course, que é exatamente aquela string que está ali. Ok? Ou então, para coisas muito antigas, porque antigamente não existiam anotações, não é? Portanto, quando não existiam anotações, ele mapeava isto tudo. Estas são todas feitas em XML neste fecheiro. E, portanto, isto é equivalente a isto. Portanto, basicamente, aqui vocês estão a dizer que ele está a mapear o execution course DA no path execution course. E, portanto, esta classe aqui, que é a classe execution course DA, é a que vai controlar todas as invocações que comecem assim. Ok? O mapeamento é feito para esta classe. E o que é esta classe? Esta classe é, como vocês se calhar já viram, o que vai acontecer é que esta classe vai ter muitos métodos. Ok? E, basicamente, a classe é módulo R. O que é que isto significa? Significa que ela está num contexto sempre de um módulo. Neste caso, é um módulo público. E, normalmente, estende a Phoenix Dispatch Action. Porquê a Phoenix Dispatch Action? Porque a Phoenix Dispatch Action dá-vos um conjunto de helper methods. Ou seja, coisas que vocês neste momento ainda não estão a ver, mas consegue-vos dar um conjunto de methods que vocês podem usar na vossa action para fazer algumas coisas de forma mais simples. Por exemplo, se vocês dissenham getDomainObject com um request e um parameter, ele vai buscar um request, esse objeto de domínio. O que eu aconselho aqui é que vocês vejam, antes de começarem a inventar alguma coisa numa action, vejam o outline no Eclipse desta classe. E, basicamente, toda a maior parte das actions estende a esta classe e, portanto, vocês têm acesso aos methods que herdam. Uma coisa muito importante. Há um método especial neste caso ExecutionCourse.dia.java e em todas as actions, que é o método que o nome Execute. Portanto, basicamente, o que o Struits faz é, o Struits vai executar o método Execute e depois vai enfocar um outro método, que é este. Ou seja, vocês no URL têm o método de Marks e, portanto, é este método que vai sendo enfocado. Aqui está aqui o código dele, ok? Pronto. Portanto, neste momento vocês já sabem, para um URL, qual é o método que vai ser enfocado. Portanto, vai ser enfocado o método de Marks no ExecutionCourse.dia. Ok? E, portanto, este é o corpo do método. E agora vamos ver um pouco onde é que entrou aqui e as coisas vêm para a frente. Portanto, tudo o que vier para a frente aqui no URL se chama-se Parameters. Ok? Esta linha que está aqui, vocês estão a fazer RequestGetParameter do ExecutionCourse.id. Ok? São estes dois. Portanto, este, quando vocês fazem isto, neste String vai ficar este valor. Neste caso é um OID. Certo? Portanto, neste momento, vocês podem pegar nesta OID e, como vêem, na linha seguinte, vocês estão a ir buscá-lo à Phoenix Framework. Estão a dizer, olha, estão a pedir à Framework, dá-me o ExecutionCourse com este ID. Certo? E, portanto, aqui é que também, neste código, está a ligação ao domínio, como eu tinha falado no início. Depois, Parameters. Os Parameters são as coisas que aparecem aqui. E vocês fazem o Request.getParameter para obterem os valores que vêm aqui no URL e os atributos são formas de vocês entre requests, ou seja, se vocês agora neste momento saltarem para um outro sítio e quiserem manter estado no Request, vocês fazem este RequestSetAttribute. Neste caso, vocês estão aqui a ver RequestSetAttribute. Ele está a guardar o ExecutionCourse que foi buscar à Phoenix Framework neste atributo do Request. Ok? E, possivelmente, depois vocês, mais tarde, numa outra action, dentro do mesmo fluxo, podem fazer Request.getAttribute, ExecutionCourse, e obtêm o objeto mínimo. Ok? Alguma dúvida aqui? Estou aí muito rápido? Não? Pronto. Portanto, isto fecha a parte de descobrir qual é que é a action para qual um URL é mapeado. Ok? Portanto, neste momento, vocês já sabem, com estes slides aqui, sabem, dado o URL, descobrir a action correspondente, descobrir o método que é enfocado, e se repararam, falta aqui alguma coisa, que é, então, qual é que é o JSP que vai ser devolvido ao cliente, não é? Ou seja, qual é que é a interface, qual é que é a response que vamos devolver ao cliente. E é isso, vamos ver agora. Pronto. Agora, só para introduzir aqui um conceito. O tiles é um plugin do Struts, que serve para criar templates. Ou seja, vocês imaginam, numa aplicação como o Phoenix, nós não temos o mesmo HTML repetido por todo o lado, não é? Portanto, por cada portal em que vocês vão, aquilo tem basicamente o mesmo aspecto. Tem o mesmo look and feel, certo? E como é que isso é feito? É usado o tiles. O tiles é simplesmente uma definição em XML que define um template e depois vocês vão usar, é, vocês vão instanciar estes templates e dizer assim, olha, no body vais meter isto, no footer vais meter isto, no header vais meter isto. Ok? Isso está feito aonde? Está feito em fechar tiles-module-definitioned. Aqui são as definições dos templates. E o tiles-module-pages é onde vocês definem o que é que vai ser preenchido naquela altura. Vou explicar agora à frente o que é que é isto. Pronto. Se vocês repararem, isto é o mesmo código aí que há bocado. Há aqui uma linha que eu não falei, que é esta. Mapping Find Forward. O que é que é o Mapping Find Forward? O Mapping Find Forward é exatamente a forma de vocês dizerem, olha, depois que vocês dizem isto, vai para este JCP. Mas vocês, se repararem, não está ali nada a dizer, não está ali nenhum fechar JCP. E, portanto, este mapping é feito com o recurso ao tiles. Portanto, aquele nome está ali, é o nome lógico do tiles. Pronto. O que é que vocês devem fazer? Vocês, de facto, devem usar os JCPs desta forma. Ou seja, basicamente agora, o que acontece, neste caso aqui, este não é o exemplo, mas nas interfaces mais recentes, estes forwards estão aqui, mapeiam, para uma anotação que está na própria Action, que é este nome que está aqui, se vocês repararem, é o mesmo. E vocês dizem isto, mapeia para este JCP. O que isto está a fazer é estar-vos a abstrair o tiles inteiro. Ou seja, estar-vos a dizer assim, usa o tiles default, usa o layout, usa o HTML default, e a única coisa que tens de fazer é, pá, mete no body este Marks JCP e eu não quero preocupar com o tiles. Isto é a forma que vocês devem fazer. Certo? Porque isto, antigamente, quando não havia as anotações, o que acontecia era que vocês tinham que ir aos ficheiros que eu vos mostrei aqui anteriormente, aliás, eu vou-vos mostrar a seguir, aos ficheiros que eu mostrei anteriormente e acrescentaram lá estas funções em XML. Neste momento não é preciso, só precisam de fazer isto. Portanto, basicamente, eu quero saltar para um JCP chamado Marks JCP e meter esta anotação no topo da Action onde eu estou. E, portanto, se vocês tiverem 10 métodos aqui, vamos imaginar que tem 10 métodos, um Marks, um Grades, um Students, um whatever, cada um deles faz um Forward, não é? Para cada string destas está aqui e tem que existir um Forward aqui dentro, certo? Para vocês, para o mapping, para eles descobrirem o mapping. Portanto, isto é a forma como vocês devem usar. Há muitos exemplos já no Fênix com isto. E, portanto, vocês, se tiver alguma dúvida, podem ver como é que é feito num outro caso. Então, basta procurarem no Eclipse por aquela anotação Forward e veem logo. Agora, alguns casos, vocês vão ter que tocar em algum código já mais antigo, fazem aquilo que eu estava a dizer. Basicamente, no StructuresPublic, na definição da Action, que eu já vos tinha mostrado há pouco, existe aqui um Forward com o Path ExecutionCourseMarks e com o Name ExecutionCourseMarks. Vocês olham para aqui e isto é muito confuso, não é? Porque têm os dois o mesmo nome. Reparem, este nome é igual a este, certo? Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é o Name, outra coisa é o Path. O Name é o nome do Forward, portanto, é aquilo que vocês metem aqui. O Path é um nome lógico para o Tiles. Só agora, só para entrar aqui, só para vocês virem tudo. Portanto, isto é a definição do Tiles. Vocês dizem, olha, o Forward, o Tiles com o ExecutionCourseMarks, estende-se deste DefinitionPublicExecutionCourse, portanto, este é o template, digamos assim. E, basicamente, vocês dizem, olha, onde tiver body, vocês metem o Marks.jsp, ok? Portanto, isto, basicamente, serve para vocês. Este Extend-se está aqui, esta definição, e, portanto, vocês têm por base este ST Layout, ok? E, alguns, neste ST Layout existe um Tiles Insert Body, ok? E vocês aqui estão a definir quais é que são os fields que existem. Portanto, isto é a definição do template, aqui é a instanciação de um determinado template. E, se vocês repararem, na definição do template, o body tem cá um blank.jsp. Ou seja, se vocês só usarem isto, não aparece nada no body, está blank. Aquele blank.jsp é um ficheio de vazio. E vocês estão a redefinir, estão a redefinir, ou estão a instanciar essa definição e estão a dizer, olha, no body, em vez de ser o blank, mete cá isto. Mete cá o Marks.jsp. Pronto, isto é só para vos dar um contexto do que é que é feito por trás, com aquilo das anotações, ok? Mas, se usarem as anotações, não precisam tocar nestes ficheiros, aquilo é tudo feito automaticamente. O que vai acontecer é, se vocês tiverem que olhar para uma funcionalidade antiga, que já está feita, por exemplo, este é um caso, não é? Isto é uma antiga que está feita aqui no XML, vocês vão ter que olhar para aqueles ficheiros. Se tiverem que alterar alguma coisa, ou se tiverem que descobrir qual é que é o JCP final. Pronto, portanto, basicamente com isto atrás, não é? Chegámos a um JCP, certo? Neste caso é este, Marks.jsp. Agora vamos ver o que é que é um JCP. Portanto, o JCP é basicamente, como eu tinha falado na primeira apresentação, é uma extensão ao HTML que permite criar páginas dinâmicas. Eu costumo dizer que é HTML com comportamento. E, portanto, agora vou-vos mostrar o que é que é um JCP. Já vos tinha mostrado anteriormente, mas vocês, na outra apresentação, que eu fui todo muito à pressa, portanto, isto é o JCP. Vocês se repararem, basicamente o que eu faço é, é uma mistura um pouco de HTML com um conjunto destas tags que estão aqui, logic equal, bin write, etc. Portanto, isto na prática não é nada mais do que HTML mais um conjunto de tags. O que é que acontece na realidade? O que acontece na realidade é, quando vocês, quando o struts manda alguém para um JCP, manda o controlador e diz, olha, este é o JCP, o que ele faz é, ele vai processar as tags que ele conhece e vai renderizar o HTML final. Ok? Por exemplo, aqui, o logic iterate, vocês estão a iterar sobre um conjunto, neste caso, evaluations, não é? E o que ele vai fazer é, o struts vai interpretar isto e vai devolver para o cliente o HTML final que resulta desta iteração. Pronto, agora só um exemplo muito simples para vocês perceberem. Portanto, está aqui, num determinado JCP, vocês vão ver muitas vezes, por exemplo, este caso aqui, logic iterate, id evaluation, execution course, order associated evaluation, certo? Agora vou explicar como é que isto é mapeado. Portanto, basicamente, este name que está aqui, execution course, ok? E isto, o que é que isto faz? Isto vai buscar o request, lembro-se de eu vos ter dito que isto, possivelmente, ia ser usado mais à frente, ele vai buscar o request, aquela propriedade com aquele nome. Ok? E por acaso, esta propriedade é do tipo execution course, certo? E, portanto, vocês vão aceder à propriedade order associated evaluation do execution course. O que é que ele faz internamente? Ele faz, na prática, ele vai fazer o execution course, portanto, quando o struts vê isto e vai processar o JCP, ele vai fazer o execution course, get ordered associated evaluation, ok? O que é que isto significa? Isto usa a convenção de Java Bean. A convenção de Java Bean diz-nos que nós que temos um name e temos uma propriedade, ele vai a este objeto e faz um get do nome que está aqui com esta letra em caps, ok? Portanto, é a definição de Java Bean. Vocês devem ter ouvido falar em podials e o próprio conceito Bean, o conceito Bean é um objeto que tem um getter e um setter segundo esta convenção. Portanto, ele usa estas convenções. E, aqui, o que ele está a fazer, como isto é uma collection, não é? Ele, a cada elemento da collection, vai associá-lo a este, vai definir este ID, que vai definir este evaluation no scopo do request, de dizer assim, o evaluation agora é este, e ele vai iterar, e agora, quando voltar a iterar, muda o evaluation, etc. Portanto, é assim que funciona o logic iterate, neste caso. Mas isto é igual em todas as tags. Portanto, isto é outro exemplo. Isto é igual em todas as tags. Portanto, cada vez que vocês tiverem uma tag, que é uma destas, ok? E tiverem aqui um name e um property, é sempre esta convenção. Ex-cruci course get name. Ex-cruci course get students, etc. E, portanto, as nossas tags lib são aquelas que o strut já vos dá, os JSPs, é o bin, o logic e o html. Eu não vou estar aqui a fazer uma coisa muito extensa com todos eles, não é? Porque são imensos e, portanto, vocês vão ter a possibilidade de conseguir descobrir o que é que eles fazem e vende a documentação e também vende já o código do Fénix. Porque muito do código do Fénix usa isto e, portanto, se vocês estiverem numa situação a que não sabem o que é que devem usar, o que podem fazer é, vão dentro do próprio código do Fénix, vão o JCP qualquer ou procuram um que seja disseminado aquilo que vocês estão a fazer, vocês querem fazer, veem como é que está lá feito e, basicamente, tentam perceber como é que o JCP está construído e o que é que podem usar dali ou não. Portanto, basicamente, existe a documentação destas tags. Eu não vou estar aqui a explicar todas e, portanto, vocês que tomem que poucos com a prática vão descobrir. Mas eu aqui já vos falei duas. Falei do logic iterate, falei do bin write, que é o mais simples, não é? que faz output, neste caso, do name do Execution Course e envolve, e, portanto, o que vai acontecer é que o HTML final vai ser o nome do Execution Course dentro do H3, portanto, é o título. Portanto, é simples. E, portanto, isto fecha os JCPs as easy. E agora vamos falar de outra coisa que é os renders. O que é que são os renders? Os renders, basicamente, alguém no passado decidiu epá, isto de ter. Esta coisa assim, isto é muito feio, não é? Porque eu agora tenho um JCP enorme e isto, na prática, só me está aqui a fazer uma tabela. Para vocês repararem, isto tem um TR, tem aqui o TR, está a iterar sobre coisas e está com isto numa tabela, não é? E, portanto, isto, se vocês pensarem, se tiverem um, por exemplo, uma interface em que têm três tabelas, já viram o tamanho enorme daquele JCP, não é? E, portanto, alguém pensou, bem, isto era bueno, nós temos a nossa taglib que já sabe mostrar coisas que nós conhecemos, neste caso, Domain Objects. E, portanto, o que é que foi feito? Nós temos uma taglib que é FR, que é Phoenix Renderer. E, portanto, o que é que isso permite? Permite-nos mostrar objetos de domínio de forma simples, ou seja, de forma mais resumida no JCP, permite-nos criar objetos de domínio também de forma mais concreta, ou seja, de forma mais explícita do que estar a fazer um form HTML à mão e controlar os inputs e isso tudo. E temos o FnRendit que permite fazer a edição de objetos de domínio. Pronto. E o que é que são isto, então, dos renders? Portanto, o render, basicamente, é uma classe que produz HTML, ok? E esta classe tem um conjunto de propriedades. Tem um layout, que é o nome lógico do render, tem um modo, que é um input ou output, ou seja, quando eu uso aquele render, estou a pedir input ao utilizador ou estou a fornecer-lhe o output. Basicamente, é isso que o modo quer dizer. E tem a classe, que é, qual é que é o tipo que eu estou a renderizar? Se estou a renderizar, por exemplo, uma string, ou um int ou um objeto de domínio. E, pois, se quer da render, tem um conjunto de propriedades específicas desse render. Por exemplo, as tabelas têm, por exemplo, há um render que tem um layout que se chama tabular e uma das propriedades é, por exemplo, a classe CSS dos headers, por exemplo, de uma tabela. Nós temos a tabela que tem um conjunto cá em cima de headers e nós podemos dizer qual é que é a classe CSS e, portanto, essa classe é instanciada no momento em que nós estamos a usar o render. porque a classe CSS é uma coisa que muda muito e, portanto, nós não vamos estar a fazer, temos que parametrizar o render para lhe dizer efetivamente qual é que vais usar. Já vos vou mostrar também isso. E, portanto, isto são dois exemplos de renders, não é? Este é um muito específico, por exemplo, se vocês verem aqui, o que isto está a fazer é, isto é um render que diz, olha, o meu tipo é, eu sei renderizar coleções e o meu nome é contact list, ou seja, e a classe que eu estou a renderizar e a classe deste render é o contact list render. O que é que este render está a fazer? Este render é um render muito específico que está a listar os contactos, ok? Portanto, basicamente, ele recebe aqui uma collection, esta collection vai ser de contactos e ele internamente no código desta classe está definida a forma em Java da construção do HTML, ok? Eu, à seguir, já vos mostro um... até vos posso mostrar este. e aqui é o contrário, aqui tem um input render, neste caso é um option select, o que é que isto faz? O que isto faz é, para que... vai-vos gerar uma checkbox list, ou seja, um conjunto de checkboxes em que vocês podem selecionar as opções, certo? E o tipo é uma coleção porque são várias e o layout é o option select, que este nome é o que vocês vão usar quando querem usar isto. E se vocês repararem aqui, aqui há uma parameterização logo inicial, que é... ele diz que a eachclasses.css é o de inline, neste caso, porque é o default e, portanto, foi posta a parametrização ali. No de cima, se vocês repararem, há aqui um outro conjunto de propriedades que estão definidas aqui, que é a default label e o bundle, já vou falar também um pouco sobre isso, das propriedades, mas pronto, aquilo que eu estava a dizer antes é o render é este e está parametrizado com estas duas propriedades. um exemplo. Pronto, a questão aqui é, vocês têm um JSP e o JSP no request tem um atributo chamado apps-owned, ok? E o que estão a dizer é que estão a usar o nosso viewer, que é o FRView, que vai mostrar apps-owned. Deixem-me só avançar um pouco. Pronto. E, portanto, vocês repararem, aqui é a definição do render, ok? E vocês estão, há um render que se chama-se Tabular que sabe renderizar collections, ok? O que acontece é que este objeto aqui é uma collection também, certo? Este apps-owned é um set de external applications, pronto. E, portanto, este render está aqui e sabe renderizar este, já vou utilizar tudo o que seja coleções numa tabela, é por isso que se chama-se Tabular. E o seu código está aqui, collection render. E, portanto, basicamente, vocês quando usam isto no JSP, o que ele vai fazer internamente é vai invocar este render que está aqui, que sabe ler uma coleção e sabe mostrar aqueles objetos. Agora vou-vos mostrar a outra coisa que eu estava a dizer há bocado. Este layout name tabular, aqui vocês estão a redefinir propriedades deste render, ok? Vocês estão a dizer, eu quero usar o layout tabular, e ele faz o map para este render e este render lá dentro tem um conjunto de propriedades que nós já sabemos à partida. Também há documentação para os renders, atenção. Nós já sabemos à partida que existem duas, que é o classes e o column classes. Portanto, vocês estão a dizer que as classes CSS das colunas são estas, ok? E as classes globais do render são aquelas. Pronto. Agora, vamos lá ver. Isto é um exemplo, não é? Portanto, basicamente, este caso de código que está aqui no JSP gera esta tabela aqui, ok? Só que se vocês repararam, se repararem, eu aqui, atrás, não estou a falar, não aparece ali nem logotipo, nem nome de aplicação, nem descrição, nem scopes, nem site URL, nada disso, isto não está ali, certo? Porquê? Porque aquele render anterior só sabe renderizar collections e, portanto, uma collection pode ter uma coisa qualquer lá dentro, certo? Ok. Como é que ele sabe, então, que neste caso aqui ele tem que mostrar aquelas, isto que está aqui, estas colunas todas? Ele sabe isso usando uma coisa que é o schema. O que é que é o schema? É aquilo que está ali. Pronto. O que é que é o schema? O schema, basicamente, é vocês dizerem assim, olha, este objeto é a forma de vocês dizerem como é que as slots de um determinado objeto são renderizadas. Ok? Se vocês pensarem um bocadinho, eu, por exemplo, cada linha que vai estar aqui é uma instância de uma external application. Neste caso, external application, nós estamos a mostrar 5 slots. E a forma de eu dizer quais é que eu quero mostrar, é fazendo um schema. Vocês veem aqui este é o nome lógico do schema e tem dois fecheiros. Tem o schema se config e depois tem o nome do módulo schemas.xml onde estão definidos estes schemas todos. E, portanto, se vocês olharem para o schema, vocês veem claramente aqui aqui está o nome que está a ser utilizado no JTSP. Aqui está o tipo dos objetos que eu estou à espera, não é? Neste caso, é um external application. E eu agora, se vocês repararem, eu estou a definir slot a slot que são exatamente aquelas que aparecem exceto o logo porque eu tive que tirar porque ocupa aqui muito espaço. Mas, se vocês repararem, está ali name, description, scope, site URL. Certo? E, portanto, aqui, nome, publicação, descrição, scope e site URL. E, portanto, isto é a forma de vocês dizer, olha, quando tiveres a renderizar um external application usando este schema, usa, mete, introduz estas slots. Uma coisa engraçada aqui, se vocês repararem, é que cada definição da slot, por exemplo, este slot name e este key à frente, não é? Vocês estão a dizer, olha, isto é um nome. Só que vocês não estão a dizer como é que o nome se renderiza porque o nome é uma string, certo? E, portanto, para todos os tipos primitivos, já existe um conjunto de output renders de default. Por exemplo, a string, ele sabe renderizar uma string, não é? Que basicamente é só, a string renderizada é exatamente ela própria e ele sabe, por default, renderizar umas coisas. Mas, por exemplo, aqui, vocês vão ver que isto é recursivo no sentido em que existe. Ele está a dizer que o layout deste slot description, que também é uma string, o layout é long text. O que é que isto faz? Esta string aparece como uma string normal, aquele long text, como é um layout de input, o que vai acontecer é que quando isto for usado num contexto de input, ele vai dizer, olha, em vez de renderizar-se uma text input, renderiza uma text area porque eu quero que a string aqui seja grande e, portanto, o utilizador vai ter que introduzir mais text. E, portanto, em vez de renderizar-se um field normal, renderiza-se uma text area maior como isto é uma description nós queremos mais text. E isso sucessivamente para os outros. Por exemplo, aqui no scopes eu estou a usar um flow layout em vez de usar uma coisa bastante mais simples. Este flow layout tem um conjunto de parametrizações e o que isto faz é por acaso este exemplo aqui não vos vai aparecer mas, por exemplo, se vocês tivessem aqui scopes info evaluations ou schedule ou curricular eu ia mostrar todos separados por vírgula. Se repararem, está ali uma coisa chamada html separator que é como é que tu para todos os scopes vais separá-los quando mostres ao utilizador. Vais a uma vírgula. Pronto. E isto aqui são tudo parametrizações locais. Ou seja, a ideia aqui que eu quero que vocês tenham é vocês têm sempre de definir neste caso para o objeto de extermínio que vocês estão a usar qual é que é os slots que querem mostrar daquele objeto. E a forma de fazer isto é usando os esquemas. Pronto. E agora já viram isto e o que eu vos mostrei era a forma como se faz esquemas para serem reutilizados. Ou seja, este nome que está aqui o of apps view apps pode ser reutilizado ou não quiser. Certo? Portanto, pode ser naquele JSP que vocês estão a ver como pode ser no outro como pode ser onde vocês quiserem. Só que se vocês estão a fazer um caso muito concreto em que vocês não querem reutilizar aquilo pode ser tudo inline ou seja, em instante estava assim não é? Está aqui o nome do esquema que é este mas isto também pode ser escrito assim ok? Se repararem o que aconteceu foi que vocês fizeram inline daquele esquema diretamente no JSP e portanto isto é equivalente ao outro a única diferença é que não existe aquele nome lógico para o esquema portanto se vocês tiverem que fizeram uma coisa muito simples e se não se querem dar ao trabalho de vezes já existe um esquema para aquilo ou não portanto a ideia inicial era que aquilo fosse reutilizável mas depois na prática não é mais dá-lo fazer inline ok? Pronto Resource Bundles se repararam eu aqui por exemplo tenho uma coisa chamada Bundle quando vocês veem estas coisas chamadas Bundle e Keys por exemplo aqui também está uma Key não é? O que é que isto significa? Isto é a forma de nós internacionalizarmos os conteúdos táticos ou seja quando vocês querem se vocês repararem por exemplo estes nomes que estão aqui têm que estar a algum lado não é? a descrição daqueles nomes tem que existir e portanto a forma de o fazer e portanto se eu mudar a língua para inglês não é? eu quero que aqueles nomes mudem também para inglês a forma de o fazer é que o que está aqui vocês dizem que o que a Label do Name é a Key OAuth Apps Label App Name do Bundle Application Resources ok? portanto deixem-me só a Banda lá para a frente é aqui pronto vocês estão a dizer é quando mostrares uma Slot a sua Chave é este valor que está aqui e o que é que vai fazer este valor? vai buscar este valor a este bundle que está aqui definido e este bundle vai mapear para este fecheiro para estes dois fecheiros ok? aqui tem a versão em português aqui tem a versão em inglês e estes fecheiros são simplesmente fecheiros Java normais de propriedades em que vocês definem a chave e o valor que querem que apareça nessa chave ok? e portanto esta parte aqui vocês vão apanhar e vão ver muitas vezes coisas como por acaso não tenho aqui não por exemplo existe uma tag de JSTPs que é o bin eu já há bocado tinhas falado ao bin message o bin message a única coisa que faz é faz o output de uma determinada chave num determinado bundle por exemplo vocês quiserem só escrever este nome a algum lado fazem bin message deste bundle com aquela chave e ele vai este fecheiros buscar as coisas correspondentes ok? ok agora é um bocado estranho mas vocês têm uma dúvida ou foi muito foi muito rápido tem uma dúvida diz o que aquele bundle tem que existir se não existir existe alguma coisa para omissão ok se sim neste exato eu devia ter dito isso tens razão em todo em todo o contexto ou seja sempre que estamos a usar o Phoenix Renderer existem sempre coisas por omissão eu há bocado também vos tinha dito que vocês aqui não têm definido um layout ele vai usar o layout de default para o tipo deste slot que é o que é a string certo? e portanto como o vosso colega estava a dizer quando vocês não têm nenhum bundle ele vai usar exatamente este ou seja aquilo que está ali ou não estar é exatamente igual ele usa o application resources é o bundle de default se vocês forem por acaso consultar estes fecheiros vão reparar que este em comparação com os outros que estão aqui na mesma pasta é o que tem mais linhas porque normalmente as pessoas não têm muito cuidado então metem aquilo sempre no application resources ok? mas existe para cada módulo existe supostamente um resources nem sempre cumprimos essa convenção mas é bom que cumpram portanto se vocês tiverem a trabalhar por exemplo no módulo de academic existe um academic resources ok? e portanto é aí que devem pôr os vossos labels naquele contexto se tiverem num outro contexto devem utilizar o bundle desse contexto se não põem no application resources que é o default há muitas coisas que eu não falei e que são digamos há muito comportamento por convenção e por default ok? portanto basicamente o que eu sugiro é quando vocês tiveram uma dúvida ou não perceberem o que é que está a acontecer pensem primeiro se não alguma das propriedades são default ou não porque possivelmente o que está a acontecer é que vocês não estão a definir uma propriedade e ele está a usar o comportamento default para aquela propriedade e portanto os renders neste caso usam sempre os tipos neste caso os tipos dos slots para decidir qual é que é o render a utilizar qual é a lógica que vocês usam ok é o nome do módulo ou o aspecto sim neste caso foi mas pode não ser por exemplo é assim não há uma convenção estrita ok nós eu depende muito depende muito da pessoa não existe uma convenção para separar estas coisinhas ok isto é um pouco como vocês entenderem mas convém ter alguma separação lógica mesmo se seja só vossa ok normalmente existe uma convenção que é sempre as labels começam todas por label ponto ok mas neste caso por exemplo não começam porque eu decidi agrupar tudo o que era neste contexto das aplicações termas decidi agrupar naquele nome e portanto é um pouco como vocês entenderem tentem sempre agrupar as coisas de forma que vocês consigam perceber quais é que são as labels que estão a definir quais é que não são pronto mais alguma dúvida bem fico com dúvidas relativamente ao workflow do Struts ao mapeamento dos endereços ou foi muito confuso foi muito rápido não? diz isso diz isso não? ok pronto então é assim basicamente vocês agora tiveram esta apresentação não é? não vão ter que não já não não sabem isto de cor não é? e portanto era o que eu estava dizendo no início estes slides serão bem para vos ajudar muito muito daquilo que eu expliquei aqui vai ser o vosso trabalho que é descobrir alguém vos manda um ticket ou um pedido que tem um determinado URL e vocês têm de descobrir no código onde é que isso está isso eu já tentei explicar aqui na primeira parte e portanto quando quiserem voltem sempre aos slides porque aqui está quase tudo o que precisam de saber claro que depois há algumas coisas mais específicas que não estão aqui não é? que vão ter que procurar vocês ou perguntar algum de nós mas aqui está o essencial de toda a parte do Strut e dos JCPs e dos renders ok? eu depois no fim vou falar também um pouco de onde é que vocês podem ler mais informação sobre isto e algumas regras pronto o Faces o Faces é outra tecnologia que foi introduzida e que existe no Fenix em algumas interfaces pelos vistos existem mais do que aquelas que eu estava à espera que eu depois estive a ver e o Faces é semelhante aos JCPs ok? não é um tem uns conceitos um pouco diferentes mas eu também não vou entrar em grandes detalhes porque não sei se há assim uma grande probabilidade de vocês virem tocar nestas interfaces mas também não há assim tanta coisa a saber eu vou vos mostrar por exemplo só para vos dar um exemplo portanto basicamente o o racional por trás da criação do Faces foi nós podemos ter componentes e eles serem reutilizáveis aqui isso não foi muito não foi aplicado basicamente neste momento o Faces a única coisa que faz é fazer o mesmo que os JCPs fazem só de maneira diferente e há um servlet mapping para neste caso as três pontos de Faces e portanto há um servlet de Faces ao lado do servlet de Struts e existe um fecheiro que é o mais importante vocês têm que saber que é este Faces config onde estão definidas todas as coisas todas as interfaces que estão a usar Faces e agora vou explicar um pouco melhor portanto possivelmente vocês vão ver algum URL que em vez de acabar em ponto do acaba em ponto Faces se tiverem que trabalhar em alguma coisa deste género vai acontecer isto e portanto vocês a partir deste momento sabem logo que isto tem a ver com o Faces e agora o que é que vêm a seguir o que vêm a seguir é que isto é muito mais simples que os JCPs e que os Struts isto me apoia diretamente naquele fecheiro portanto vai a público degree site view curricular course e existe um fecheiro chamado JCP ok que implementa aquela interface daquele URL e agora vou-vos mostrar este fecheiro só para terem mais ou menos uma ideia ainda bem estás a falar comigo agora não, não estavas a falar no chat eu tinha isto aberto sim, sim, sim está bem bom, vamos lá mostrar view curricular course se repararem existem vários não é? portanto nós queríamos era efetivamente este que era o que está em public degree site pronto e se olharem para isto isto também é um pouco como como os JCPs normais a única diferença é que vocês têm aqui um conjunto de tags especiais estas H qualquer coisa são estes FTs e estes Fs ok e portanto isto é muito semelhante nesse aspecto aos JCPs mas depois tem aqui coisas como rendered e depois tem aqui esta sintaxe um bocado esquisita etc e tal só para terem mais ou menos uma ideia do que é que isto está a fazer por exemplo neste caso aqui isto é um painel está a fazer o output de texto é assim normalmente isto é self-explained ou seja self-explanatory vocês olhem para aqui e veem efetivamente o que ele está a fazer não é? aliás eu quando estive mexendo nestas interfaces foi na prática foi o que eu fiz tipo basicamente olhei para aqui e cada uma das tags explica mais ou menos o que é que faz não há assim grande grande dificuldade em perceber à partida mas depois claro veem coisas como estas e ficam a olhar o que é que é isto pronto então agora vou explicar o que é que é isso este é um exemplo por exemplo vocês veem aqui tem aqui um um H output format em que tem o value em que o value é esta coisa que está aqui certo? quando vocês veem esta string com um ponto à frente quer dizer que existe um backing bin que é o nome que se dá a isto que é para aquela interface existe um único objeto que tem tudo o que ela necessita que neste caso é o curricular course management ok? existe um objeto chamado ou um apiamento chamado curricular course management o que é que é o curricular course management se vocês forem ao tal facesconfig que era aquilo que eu estava a mostrar aliás já estavas a mostrar o JSP o facesconfig já vos vou mostrar basicamente existe um bloco que diz assim olha quando o nome do bin for o manager curricular course management a classe que vocês vão usar é esta isto aqui está abreviado para caber no slides ok? mas aqui é o fully qualified name da classe e portanto tem aqui manager curricular course management backing bin e é este bin que está a ser usado portanto ele está a enfocar o get degree presentation name de um objeto desta classe certo? vou-vos mostrar agora e portanto o fechamento que eu estava a falar há bocado era o facesconfig isto agora este é um pouco grande se vocês procurarem aqui o curricular course management lá está está cá está aqui a definição portanto portanto basicamente aqui agora existe este ficheiro se forem ver este ficheiro este ficheiro é um estendo este fenix backing bin que era o que eu estava a dizer e tem um conjunto de métodos ok? que depois estão a ser usados naquele JSP portanto aqui estamos a fazer o que? curricular course management degree presentation name o que isto vai fazer é aqui um método qualquer chamado degree presentation name e portanto naquele caso ali vai enfocar este método que depois por sua vez vai fazer uma lógica qualquer neste caso vai ao degree e vai pedir o presentation name para aquele ano e o que vai acontecer é que quando este JSP for renderizado ele vai fazer output do nome do degree e portanto lá está nós neste momento já não fazemos nada em faces só mantemos aquilo que existe se tiverem que mexer em faces o que vai acontecer é vão ter que principalmente olhar para mexer a faces config e tentar descobrir e tentar analisar naquele JSP o problema que tiverem para resolver e aquilo que tiverem que fazer portanto nós não demos tanto destaque ao faces porque ele também não é assim uma parte tão grande do fenix embora seja relevante mas pronto Golden Rules que eu inspirei-me aqui um bocado na apresentação do David que ele usou muito Golden Rules e portanto aqui a ideia é portanto nós não queremos criar nada nos fecheiros de estrutura de XML ok eles são para desaparecer neste momento não desapareceram por algumas restrições técnicas não vale a pena entrar em grandes detalhes mas ainda não desapareceram e portanto eles ainda estão lá para algumas coisas se vocês tiverem a tocar numa coisa antiga vão ter que olhar para eles se não tiverem o que devem fazer é usar sempre as anotações ou seja se bem se lembram os struts estes fecheiros de struts de XML tinham a definição das actions certo e portanto a solução que vocês devem adotar é anotar as actions com mapping e forwards para fazer exatamente a mesma coisa que estava definida no XML mais o renderer-se config o renderer-se config é a definição dos renderers serve só para vocês consultarem para saber que renderers é que existem eu vou vos mostrar agora a seguir e basicamente vocês têm que querem mostrar uma coisa qualquer e não sabem qual é que é o render não é não sabem ou vão ver este fechar ou vão ver a documentação que existe dentro do próprio Fenix nas vossas máquinas quando vocês tiveram o Fenix a correr vão ao portal administrador entram basicamente quando vocês tiveram as vossas máquinas a correr vocês conseguem entrar com qualquer utilizador ou seja vocês escolhem um STID qualquer do administrador entram lá vão a este portal administrador depois tem uma secção do lado esquerdo menu do lado esquerdo frameworks renderers exemplos de renderers e lá tem tudo aquilo que eu falei e muito mais está lá vocês devem ler até podem imprimir se quiserem e portanto em relação aos renderers é o que devem fazer e é importante lerem isto outra coisa importante que nós temos tentado usar mas que não é consensual é uma coisa chamada resource bundle editor e agora vou-vos mostrar porquê eu vou lá bocado falei num merce chamado application resources estão aqui os dois ok se eu abrir este application resources ele está a dizer que não consegue abrir a ver se nós conseguimos abrir aqui lembra-se de vocês terem falado daquelas labels elas estão aqui portanto no JSPs ou no próprio código vai existir uma referência qualquer a este tipo de coisas ok e aqui está o valor no qual me apanham o problema com isto é que este fecheiro se vocês forem ver o application resources por exemplo tem 6.641 entradas e portanto é muito fácil vocês enganarem-se aqui no sentido em que introduzi aqui uma label qualquer no meio e depois há outra pessoa que introduziu e vai haver conflitos neste fecheiro é muito fácil haver conflitos neste fecheiro e portanto há um plugin do Eclipse que é este resource bundle editor que vos permite mostrar aquilo de uma forma melhor e conseguirem editar e toda a gente usar isto minimiza muito os conflitos e portanto mas isto também não é consensual porque por acaso eu uso isto mas há pessoal que não usa e portanto é assim o mais importante é que aquele fecheiro esteja organizado alfabeticamente se estivermos alfabeticamente está tudo bem se não tiver vão ter problemas pronto agora vou-vos mostrar uma coisa que é pronto só para terem mais ou menos uma ideia eu há bocado falei-vos daquilo tudo não foi e agora vou-vos mostrar o renderer config isto é só uma coisa pronto como eu vos estava a dizer isto é definição do render não é? por exemplo se repararem há muitos que estão mapeados para o object ok o que é que acontece acontece que quando vocês este layout é aplicado a qualquer objeto portanto quando vocês um determinado render para um tipo específico ele vai ver existe algum para este tipo então se não existir vou subir na hierarquia até chegar ao object portanto se eu usar o layout format no Java Lang num objeto qualquer ele vai me apiar para este a não ser que exista um para aquele tipo específico se existirem uma entrada aqui para um execution course ele vai usar essa definição ok portanto basicamente existe aqui uma convenção que é vai até onde tu podes portanto para aquele mais específico usas mais específicos para aquele que não for específico usa o mais abstrato e agora vou só mostrar um render para vocês terem mais ou menos uma ideia que eu te tinha dito pronto isto é o aspecto no render como podem ver este estende output render que era aquele modo que eu estava a dizer portanto isto é o modo de output tem aqui uma pequena descrição do que é que isto faz ok e depois pronto isto são mais a parte a parte mais interna dos renders que vocês não vão ter que saber porque possivelmente não vão ter que olhar para isto a não ser que tenham que alterar algum o que eu devido mas pronto é o que eu disse que era uma classe que gera HTML estes elementos aqui HTML text isto são tudo objetos Java que representam o próprio HTML ok e portanto é assim que é assim que os renders funcionam os renders recebem um determinado contexto e depois vão fazer output em Java em Java está escrito o código para o qual o HTML vai ser produzido era só para vos dar um exemplo para isto não ser assim tão chines portanto possivelmente não vão ter que olhar para aqui e para dentro se quiserem olhar tão à vontade porque nós também queremos acabar com os renders mas por outras razões e pronto diz é assim o objetivo de acabar com os renders é algo a longo prazo a longo prazo quer dizer sempre foi uma ideia que nós tivemos por outras razões porque na prática nós temos alguns problemas que derivam do facto de nós usarmos os renders mas neste momento é a melhor forma de vocês devem continuar a usá-los nas interfaces que já existam também já estão a usá-los mas devem continuar a usá-los pela simples razão que nós não queremos que os JCPs tenham muito comportamento aqui o que eu vos mostrei há bocado o Logic Eterate há certos casos em que vocês vão ter que fazer coisas que não podem usar renders porque senão tinham que fazer vocês próprias estas classes que estão aqui e vocês não querem fazer isso nos casos em que vocês não conseguem usar renders que são casos com tabelas muito complicadas ou interfaces muito específicas aí não tem outra hipótese de não usar os JCPs com as tags de Logic Eterate com as outras tags todas ok? quando for algo em que é, por exemplo mostrar um objeto mínimo ou editar um objeto mínimo ou coisas desse género usam os renders porque é a forma mais simples de o fazer ok? eu quando digo acabar com os renders tem a ver com com as experiências que nós já tivemos com os renders e eles dão em alguns casos dão muitos problemas e isso nós se calhar não os queremos ter é só isso pronto, podes fechar sim sim, acho que acabou pronto, então é assim é assim eu acho que fiz a apresentação demasiado rápido pelo que já estive a ver foi muita informação em pouco tempo vocês agora devem voltar a olhar para os slides devem voltar a ver a apresentação quando tiver alguma dúvida que seja relativamente a toda esta história do Struts dos JCPs dos renders venham ver aqui primeiro depois que não conseguirem consultem a documentação e uma coisa muito importante que eu por acaso não me esqueci de meter aqui mas é muitas das coisas que vocês vão ter que fazer já são feitas no sentido em que aquela receita já foi usada ou seja vocês vão ter que implementar uma coisa e essa coisa já foi feita num outro contexto numa outra interface e o melhor aí é vocês usarem o Eclipse e procurarem por ou mesmo de estarem dentro do Fenix procurarem interfaces que sejam semelhantes aquilo que vocês querem fazer e verem como é que elas estão feitas eu próprio às vezes faço isso para certos casos específicos mas o que vocês têm que fazer é procurar dentro do Fenix uma utilização daquilo para verem como é que se faz naquele contexto e depois adaptarem à vossa porque muitas das coisas vocês não vão apanhar à primeira e portanto essa é fundamental e podem começar a usar o CTRL H que é o shortcut de certos no Eclipse que vai ser bastante útil para vocês fazerem o vosso trabalho e pronto qualquer dúvida já sabem que podem contar connosco e nós vamos estar por cá para vos ajudar e não tenham não tenham problemas em chatear-nos desde que não seja assim todos ao mesmo tempo mas pronto primeiro vejam a documentação depois procurem no próprio código do Fenix e depois falem connosco ok mais alguma pergunta? não? ok é tudo então obrigado